Hello people! Eba! Eba! Você topa? Uh, sim! Gorila! Ó! Ó! Aumenta! Quer ver o mito? Acredito! Ó! Ó! Dominada! Boa, vamos treinar logo ele! Vamos tirar zero e um... Vamos... Não! É uma mesa! Galera, se inscreve no canal e deixa o seu like! Vamos que eu to muito animado hoje! Se não deixar o like... Não pode ver mais no canal! Fala escura! É mentira, gente! Vocês estão bem-vindos a qualquer hora, a qualquer minuto, mas se deixasse o like e se inscrever ia ser muito mais melhor, né? E seguir nós lá no Instagram! Você é... O meu Instagram é... Pedro Eduardo Cunha Nery junto, tá? Tudo junto! Pedro Eduardo Cunha Nery! Ele não tem Instagram ainda! Tu tem Instagram? Mentira! O meu Instagram é louco pra MW... É mentira, galera! É mentira! Porque ele falou que tinha canal pra mim! E... E... E falou que tinha 3 mil inscritos! E ele agora revelou que não tem nenhum... Nem canal! Então, galera! Vamos começar o desafio! Vamos treinar ele! Vamos passar o desafio! Galera, vamos treinar ele aqui, né? Vamos lá, por aí! Deixa eu me preparar! Se tu defender 5 defesas de 10 chutes que eu vou chutar... Não! Se tu defender 3 chutes de 5 que eu vou chutar, tu ganha! Beleza! 3 chutes! Aí tu já tá meio preparado pra segunda fase! 1... 2... 3... Pegou a caneta logo pra começar, né, Luan? Tu é doido, Luan? Logo um chute de caneta! Vocês viram que eu prestei atenção? 1... Eu vou falar aqui com a galera! Não vem! Eu vou tentar fazer um desvio com aquele negócio! Tá, eu vou tentar! Ai, meu Deus! Foi! Tô cantando esse tamanho aqui! Manda pelo tudo! Galera! Se eu conseguir, ele não vai pegar esse chute! Ele não vai defender! É assim, ó! Ah, de trivela! Não, trivela não! É quase trivela! É trivela! É não! Eu não chutei direito! Eu bati com o dedo! Aí, galera! Como te chutar de trivela? Professor de trivela! Ai! Vai! Bonitão! Tabante! Ô, trivela bonito! Nem desviou! Nem desviou! Ó! Já defendeu dois... Um chute, né? Não! Dois! Foi! Dois chutes! Se tu defender mais um... Ganha um! Você leva um! Depois de jogar alto! Fudeu! Defendeu! Segunda fase! Parabéns! Agora é só os dois chutes, né? Os dois chutes que eu não chutei! Fechar fé! Já viu o que aconteceu lá no primeiro chute! Golaço! Agora não dá outro! Último chute! Vou colocar a bola aqui, galera! Defendeu! Não chutei forte, não! Ai, Maria! Agora... Vamos tomar bola de bola! Nossa! Olha! Olha! Ele parece aqui estranheiro, né? Medicano! Medicano! Eu sou português! 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 Sabe como tu fala português? É só tu enrolar a língua Eu sou português Eu sou português Eu aprendi a falar português É só enrolar a tua língua Eu sou português Então, brasileiro Não sabe falar muito Mas português, parabéns Vocês sabem falar toda a língua Oh meu Deus Bora galera, agora é a segunda fase Ele vai ter que defender bico Tá, porque todo goleiro Leva um bico na vida Né, mano Leva bico Tu quis ser goleiro Gol Tem que defender O goleiro se joga, mano Todo goleiro Se joga na bola Vai, vai, se joga na bola Defendeu Eu só tenho que defender Três chutes de novo Defendeu Parabéns Mais um chute Tu já tá Vai pra terceira fase Imagina como é pra terceira fase Um, dois, três e... Dava a bola, vem pra cá Vai bola, fica parando Defendeu, mano do céu Tu tá muito bonito Tu tá muito bonito Tá muito bonito Tá muito bonito Vamos Ó, ó, ó Só passei, ó Ó, ó Mano, tu nunca fez isso quando a gente tava dando desafio Agora eu tive mais três chutes Se tu defender, tu já é Defendeu? Esse aqui foi de leve Não foi bico, não Mas é isso É furar a bola, tá Golaço Por cima Rebote Um toque Espera Toma, golaço Galera, agora a gente vai acabar o vídeo A gente vai fazer Outro tipo de vídeo Bom Vocês já viram que ele foi até a segunda fase, né? O próximo vídeo vai ter mais Então a gente vai fazer outro vídeo diferente Agora Falou Tchau